Preferencialmente, a ideia de você tirar o máximo de aproveitamento e como você deve ouvir os áudios terapêuticos aqui da Pantros, o ideal realmente é que você esteja num ambiente privativo, num ambiente silencioso, que você possa colocar fones de ouvido, por exemplo, porque é uma forma de você trazer o conteúdo mais pra perto, como se realmente eu estivesse aí, junto com você, falando, então isso acaba por potencializar, você diminui a questão dos estímulos externos, então isso também é importante pra melhorar a sua concentração e você pode ouvir, na verdade, em todos os momentos do seu dia, pode ser de manhã, a hora que você acorda, se você tiver um espaço no trabalho pra fazer um relaxamento rápido, ou um MyFunes, por exemplo, que é mais rápida, 5 minutos, 10 minutos, então é sempre importante você estar em um ambiente privativo, à noite também, quando o momento que você vai deitar, você pode colocar o áudio pra você ouvir, e por vezes você pode se deixar dormir na sequência, não há problema algum, a tendência é que realmente isso realmente aconteça, né, de você entrar num sono profundo, isso é natural, mas a ideia realmente é de você ouvir, reservar esse tempo exatamente pra fazer o exercício, né, não ter mais nada além disso, então diminuir toda a questão dos estímulos externos, desligar celular, enfim, você realmente ter um momento especial pra fazer a sessão, fazer o exercício pra que você possa tirar o máximo de proveito do conteúdo.